Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de discrepâncias. Jogos em que a mídia não curtiu tanto, as análises ali, jornalistas, eles não gostaram tanto. Entretanto, os jogadores curtiram mais. Às vezes até bem mais. Um fato curioso durante a minha pesquisa de vendo ali notas principalmente, é que é muito difícil acontecer isso. Quase sempre a regra é que a nota dos jogadores é mais baixa ou muito mais baixa que a dos jornalistas. Muitas vezes é óbvio que as notas são questão de protesto e tal. Tem muitos fatores para uma nota baixa. Mas quase sempre a nota dos jogadores são mais baixas. Então vamos falar disso aqui. Não quero falar aqui que notas, tem que ver notas e tal. Todo mundo sabe que o mais importante é ou jogar o jogo ou você ver uma review de quem você confia. Afinal não dá para sair gastando 350 em todo o lançamento semanal. Mas, né, é só para a gente ter aqui fundos de aprendizado. Então vem comigo para o vídeo. Fala galera, eu sou o Rad, estamos aqui de volta com o Hype Games e o programa Hypados. Onde temos descontos aqui exclusivos para vocês que seguem aqui o canal. Essa semana está tendo promoções ali de jogos da Ubisoft com uma boa porcentagem de desconto. Temos Rayman Legends com 75% de desconto, 80% de desconto em Far Cry, South Park por exemplo com 75% de desconto. Que inclusive é uma das melhores adaptações para mim para os jogos ali, é um jogo muito bom. E existem diversos outros jogos também com desconto ali. Além disso, se você é dos consoles e quer gift cards, Playstation, Xbox, etc. Tem lá no Hype Games também para você. É tudo muito fácil, seguro, existem diversas formas de pagamento, Pix, Boleto, etc. E o suporte sempre embaixo da página para tirar qualquer dúvida sua. Então é isso, vem comigo para o vídeo. O primeiro jogo que nós temos aqui, bem recente, Steel Rise. Eu gostei pra caramba desse jogo. Mas houve uma boa discrepância ali, principalmente na versão de PC. Onde tiveram notas ali de 68 contra a nota dos usuários de 87. No PC ficou quase 90 de análise dos jogadores, um número muito alto. O Steel Rising, ele é um jogo Souls-like. E eu recomendei, eu já falei até dele aqui no canal. Ele é um joguinho bem legalzinho, bem feitinho sim. Porém os críticos falaram que era um jogo que não estava ali tão polido. Não estava tão completinho. E era um jogo que tinha muitos defeitos. Alguns até citaram, ah, depois do sucesso de Elder Ring o jogo precisava ali fazer mais. Mas o foco do jogo nunca foi ser acima de Elder Ring nem nada do tipo. E embora sim, você consegue ver que é um jogo que não teve grandes orçamentos, orçamentos gigantes. Mas é um joguinho bem honesto, ele funciona bem. Ele tem um combatezinho divertido e funciona direitinho. E os jogadores gostaram bastante, né? E defenderam bastante o game dando boas notas pra ele aí. Desgone, cara. Desgone foi um título do Playstation exclusivo que saiu e recebeu nota de 71. Muitos ali zoaram e falaram sobre isso na época. Porque a galera do Playstation sempre gosta de falar de notas altas. E o Desgone deu munição principalmente pras briguinhas que tem ali, etc. Eu acompanhei bem de perto isso. Mas se você for ver no Metacritic, por mais que o Desgone tenha sido recebido com notas bem baixas, cara. Em 71, os jogadores curtiram bastante dando 84. E eu vi o Desgone, depois de um tempo, ele pegar e cair mais na graça do povo. Eu nunca zerei Desgone. Eu preciso terminar. Eu cheguei acho que na metade do jogo. E sim, tem umas coisas que a galera fala que o começo é meio arrastado. No lançamento, o jogo era mais problemático. Depois ele foi melhorando. E é um jogo de zumbi com aquelas hordas massivas. E depois, com o tempo, você vai vendo as coisas evoluírem mais no jogo. Que ele realmente tem um começo bem chatinho. Mas eu vejo muita gente falar hoje em dia que o Desgone é um jogo excelente. E que ele foi ali mal visto de uma forma desnecessária. Ele foi meio que subestimado por muitos. E principalmente pela crítica, que deu a nota mais baixa. E hoje os jogadores gostam demais dele. Ele é um caso que me lembra muitos jogos que isso já aconteceu. Que eles foram massacrados, mas eles começaram a cair na graça dos jogadores. E hoje eles são considerados muito bons. Eu acho que o Desgone é quase essa categoria aí. Pathologic 2. E sim, eu sei que você conhece esse jogo por causa do vídeo do Felipe Ramos. Não tem como. Esse jogo é fenomenal. E óbvio que o Felipe Ramos, acho que ele foi um dos maiores contribuidores pra esse jogo alcançar muito mais sucesso. Porque ele era um jogo muito underground. E você, cara, é sempre... Não importa. Você vai no Metacritic, você vai no Steam. Sempre vai ter um comentário, alguém lembrando e falando do Felipe Ramos. Então, cara, o que o Felipe Ramos deve ter ajudado de vender Pathologic, velho. Putz, os desenvolvedores devem estar muito felizes com o Felipe Ramos. O fato é que o Pathologic, sim. Ele é um jogo meio problemático. Embora por trás desses problemas exista algo maravilhoso ali por trás. É um diamante, como diz o Felipe Ramos. Pelo fato de que é um jogo frustrante demais. É um jogo que ele não tem uma dificuldade... Que é, pô, uma dificuldade que você vai aprender. É uma dificuldade frustrante demais. Muitos jogadores reclamaram, né? E eles lançaram atualizações que você consegue ajustar essa dificuldade. Alguns pontos da dificuldade. Principalmente porque tem momentos que você acaba travando. Porque ele é injusto. Ele é chato pra caramba em certos momentos. E acaba que o jogador vai lá e diminui e depois volta ao normal. Mas é um jogo fenomenal no quesito história, diálogos, situações. Você tem uma praga ali que tá acontecendo. E você vai tentar solucionar essa praga. Mas tem tanta coisa acontecendo, tanto problema. Você não consegue salvar todo mundo. Muitas pessoas ali que você tenta ajudar e tal. Acaba falecendo. É muito, muito absurdo esse jogo. Mas... Dá pra entender mais ou menos as notas mais baixas vindo ali da mídia. Deve ter chocado antes aí do jogo sair e tal. Talvez não tenha reconhecido tanto essa beleza por trás do jogo. Porque pela frente tinha essa mecânica. E uma dificuldade muito frustrante. Não era uma dificuldade justa, né? E acabou que depois que esse jogo realmente começou a furar um pouquinho a bolha. E começar a cair mais na graça do provo. Mano, não teve como segurar. Esse jogo de fato é maravilhoso. Esse é um daqueles jogos que... Assim... Eu tô mais com a crítica, no meu ponto de vista. Do que com os jogadores nesse caso. Eu realmente achei as notas dele... Justamente as notas que eu ia imaginar. Eu recebi o Ghost Rider Tokio um pouco antes. E... Eu chutava as notas. Falei, ó... Eu acho que a nota vai ser em volta de sete e pouco. Pela minha experiência de jogo. E foi a recepção que eu imaginei que o jogo teria. Porém... O público parece gostar bastante desse jogo. Embora esse jogo tenha me decepcionado um pouco. Como eu já comentei em outros vídeos aqui. Ele é um jogo de primeira pessoa. Que se passa na Tokio ali. Que você tem várias fantasmas. Criaturas do folclore japonês. E você usa golpes e ataques de espíritos e tal. E é um jogo muito bem ambientado. É um jogo que tem uma temática muito maneira. Só que ele me decepcionou em diversos aspectos. Na questão de exploração do mapa todo ali. Não tinha muita coisa legal pra se fazer. Se tornavam tanto repetitivo. E os próprios inimigos que, cara... Folclore japonês. Os caras perderam oportunidades incríveis. De explorar variedades de inimigos. Onde você tem inimigos estilos Slenderman. E que eles só mudam a roupinha. Isso me deixou muito triste com esse jogo. É um jogo com baita potencial. Se um dia eles forem lançar um ou dois. Eu espero que eles explorem essa variedade. Que o folclore japonês tem. Não é um jogo óbvio. Que horrível. Mas ele me decepcionou um pouco. E eu concordei. Mas os jogadores acharam que ele é melhor ainda. Muitos gostaram. Eu acho que a temática ajuda muito isso. E aí os jogadores deram uma nota um pouco mais alta. E vale lembrar que... Mesmo que seja a diferença de um ponto. A gente tem que lembrar que... Existem muita gente dando. Tipo são mil duzentos e poucos. Pessoas avaliando contra 122. Conforme a amostragem vai ficando maior. As notas tendem a cair. Então vale levar isso em consideração. Então querendo ou não. É uma boa discrepância. E por último nós temos o Sonic Frontiers. Esse jogo aqui no Switch ele tem uma discrepância maior ainda. 69 contra 83. E nos outros ele diminui ali por diferença. Às vezes de um ponto de diferença. Mas o Sonic Frontiers foi aquilo. Ele deu uma impressão muito... Uma impressão muito negativa. Para o jogador. Ao primeiro momento ali. Porque os visuais dele não estavam agradando tanto. Era um jogo que... A apresentação dele foi muito mal feita. Foi um jogo que até falei. O hype parece que caiu. Mas que muita gente que pegou e jogou o Sonic Frontiers. Eles gostaram. Eles falaram que é muito divertido. E acabou que o Sonic ainda reúne uma legião de fãs gigante. E o jogo sendo minimamente divertido. Garantiu que a galera a princípio se divertiu. Muito mais do que os jornalistas ali. Que deram as notas de mídia para ele. Tanto que teve uma boa discrepância. Principalmente na versão do Switch. Para esse jogo. E muitos elogiam até hoje. Fala que foi uma boa surpresa. Que sim. Ele foi realmente muito divertido. De se jogar. E é isso meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.